Bom, a gente encerra hoje a série de dicas de lanches bem saudáveis para esses dias quentes. Veja agora o que nós preparamos para essa sexta-feira. Olá, meu nome é Valéria, sou professora do curso de nutrição da UPF. E eu vou ensinar para vocês hoje uma receita que é uma batida, uma vitamina de frutas, que é uma refeição completa, que pode ser servida num café da manhã, num lanche da tarde, e que tem vários nutrientes. Nós temos, então, como ingredientes o leite. Esse leite nós estamos colocando aqui é o leite semidesnatado. Você pode usar o leite integral ou o leite desnatado. Nós temos aveia, então aveia em flocos, que é um alimento importante, né, porque ele é fonte de energia. E, além disso, ele vai nos trazer fibras, que são importantes. Nós vamos colocar banana, maçã e moranguinho. E vamos adoçar com mel. Então, inicialmente, nós vamos colocar o leite no liquidificador. Depois, nós vamos colocar as frutas, então, quatro morangos. Vamos colocar o equivalente a meia banana. Metade de uma maçã. Vamos colocar duas colheres de sopa de aveia. E vamos adoçar com um pouco de mel. O equivalente a uma colher de sopa de mel. O mel, ele vai adoçar essa vitamina, né, então ele também é uma boa fonte de energia. Ele é uma forma de você usar o açúcar, usar, adoçar os alimentos de uma forma mais saudável. Vamos misturar. Essa é a receita pronta. Então, aqui nós temos fonte de vitaminas, de minerais, de fibras, de cálcio. E acaba sendo um alimento energético. Pode ser usado, pode ser usado bem gelado, pode ser acrescentado gelo. Então, acaba sendo uma refeição refrescante. Bom apetite!